Música Pai, me dá disposição Repetir, me dá disposição Pra mergulhar no mar e na oração Pai, me dá disposição Repetir, 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 me dá disposição O que eu quero é doido, mas eu senti de novo, de novo, é doido, o que eu quero é doido, Eu quero que eu de um Deus, de novo, é doido, o que eu quero é doido, eu tenho quem aqui, não é de mais um bar agora, eu tenho quem aqui, pra te servir. Amém. 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 Amém.